Olá, bom dia. Então, qual o capítulo que você deve escolher, no caso, aqui? Geralmente, isso aqui já vem da proposta de pesquisa que você faz, né? Tem contextualização, verdade, inovação tecnológica. Para você trocar a categoria do capítulo, você vem aqui no lápis, clica no lápis, aí vai aparecer aqui, como está aqui, capítulo de embasamento teórico. Aí você clica nesse botãozinho aqui e você escolhe o que é o capítulo conceitual básico. Conceitual básico é quando a palavra diz conceito, né? É quando você define o que é aquele tema. Por exemplo, supondo que aqui, você vai fazer esse capítulo aqui, contextualização sobre veículos aéreos não tripulados. O capítulo conceitual básico, se você escolhe para fazer esse tema aqui, com o modelo conceitual básico, você praticamente vai fazer o quê com esse capítulo conceitual? Você vai conceituar veículos aéreos não tripulados. Vai conceituar e vai dizer a importância sobre veículos aéreos não tripulados. Embasamento teórico, esse modelo de capítulo, ele diz respeito a... O nome do mês já diz, embasamento teórico, algo que você pega a teoria de autores e embasa para você dizer sobre isso aqui, veículos aéreos não tripulados, sabe? Referencial teórico é quando você utiliza os cinco últimos autores para falar sobre o tema. Referencial teórico, não muda muito. Histórico com a imagem, você vai falar sobre veículos aéreos não tripulados na linha do tempo. Em 2020, havia veículos aéreos, tal, 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 tal. Já em 2023, existem veículos aéreos, tal, tal, tal. Então, é um capítulo histórico, porque trata do tema, ou seja, do título, na linha do tempo. Aqui é só mesmo uma folha, mas eu já expliquei aqui os capítulos para você. Então, é aqui que você muda. Você coloca aqui, de acordo com essa explicação que eu te dei, você vê qual a sua intenção para cada capítulo e vai trocando a modalidade, tá bom? Música Música Legenda Adriana Zanotto